vai ser top, tá uma doida vai e aí? segue mori, segue mori segue mori da Raquel, não é? bom dia, meus que bom dia bom dia faces bom dia faces, só quem é humilde responde, quem não é humilde ignora e aí gente, tudo bem com vocês viemos aqui fazer o que? Ficar bíbaros o bebê vai esquecer os problema, né? a Raquel e a Tata já fizeram, foi muito legal Brenda e Gabi Lopes inclusive elas deram um sonhinho no vídeo, olha só Ó, será que a gente vai dar uma filhinha hoje? Imper. Par. Não, peraí, foi roubado. Essa foi muito roubada, foi muito roubada. Foi muito roubada. Não foi, eu só tava um pouco confusa. Eu tava confusa só. Não, não, de novo. Imper. Par. Caralho, o 9 é Imper. Não, você errou. Eu ganhei. Então vai. Eita! Leve-teita. Foi nos tetas. Mano, na moral, mano, na moral, sou muito boa. Que ó. Vai, vê aí. Tinha que virar? Caralho, mano. É uma esquentadinha, cara. Chama na prenda, chama na prenda. Banana com pó de café. Eu vou te matar. Ela odeia essas coisas. Caralho, Mano, que ódio. Isso mesmo, parece ser fresca. Mano, deixa eu contar. Eu cheguei aqui pra gravar o vídeo e a produção tava assim, ó, botando um pozinho em cima da banana. Eu falei, o que é isso aí? É prenda, é o quê? Ela não é meu lanche da tarde. Sempre tá vomitando. Vai. Mentira. Vai, vamos. Que bagulho horrível. Mano, é extra forte o café? É extra forte. Ai, mano, que negócio ruim. Você deve ter deixado um pouquinho de bebida pra você beber. Top delícia. Maravilha. É, Mori, não foi dessa vez. Horrível, Mano. Quase. É, Mori, não foi dessa vez. Cara, Mano, eu sou muito ruim, não é possível isso. Tem sempre alguém pior. Essa foi louca, essa foi louca. Mano, mesmo assim, aí isso é ruim, né? Tá com um pouco de dificuldade aí, meu irmão, Ju? Só um pouquinho. Entendi. Shot de café com sal, mano. Na moral, sal é ruim pra preula, velho. Banana com café eu acho que ainda é suave ainda. Vamos lá. Não dá muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Calma. Tá bom. Nossa. Quase vomitei agora, galera. Nossa, gente, olha, tô arrepiada. Nossa. Delícia. É pra acordar, amiga. Café com sal, pô. Tudo bom? Ah, tudo bom, amiga? Eu acertei. Acertou pra mim. Não, não. Não tô nas regras disso, galerinha. Mano, qual era essa bolinha, por favor, só pra eu entender. Ui! Caralho, eu tô boa, mas não tô, sabe? Eu tô quase boa. Obrigada. Mentira que eu fiz isso, gente. Não, mentira. Bebeu. Obrigada, Gabi. Não, eu fui ridícula. Eu fui muito ridícula. Que ridícula. Você tava querendo tomar a fome. Tem café. Aqui dentro. Eu cuspi o café. Não. Abacate com cachaça, mano. Mano, eu odeio cachaça e eu odeio abacate. Não, na moral, eu tô passando mal. Mano, eu vou vomitar nessa porra, cara. Eu quase vomitei. Eu queria entender quem é a parte criativa da empresa que inventa essa porra, dessa caralha, dessas prendas. Eu vou dar uma sua cara, Laís. Eu vou te bloquear no WhatsApp, cara. Eu juro. Eu tenho que comer? É. Ó, cara dela. Meia noirdidinha. Meia noirdidinha. Eu tô com nojo de ela a mão. Imagina de comer. Que bacana. Fresca é assim, ó. Sua mãe. Você não fala de mim. Sai, miga. Você vai ficar com muitos carros. Não, eu tô brincando. Tá vermelha. Caralho, que bagulho ruim, mano. Vai, miga. Eu vou te ajudar em uma. Tô pensando até agora no café com... Não é possível. Você pode me ajudar novamente? Essa é pra você. Não, não, não. Não é possível. Ai, eu tô muito feliz, mano. Eu nunca ganho nada nesse canal. Agora eu tô ganhando. Vamos levar o café. Café de novo? Eu fiz assim. Nervou o café em todas as bebidas. Ah, não. O que que é? Ah, não, cara. O que que é? Pregador na boca até o final do jogo. Eu vim aqui mesmo pra me fuder. Eu só de sentir o cheiro da pote, Mano, faz o meu preenchimento essa porra. Certeza. Tá bacana. Tá bacana. Vai, joga aí. Aqui, ó. Uma cumba aqui, ó. Caralho, que merda. Eu tô falando muito, falando não. Que porra é essa? Mano. Não pode, isso é roubando. Não. Eu não posso encostar na bola, certo? Com o prendedor eu posso. Eu vou deixar passar dessa vez, porque se for na praça, eu sei que eu tenho que beber. Tudo bem. Obrigada, viu, senhor? Tá muito engraçado esse jogo. Tá engraçadíssimo. Engraçado que só eu tô me fudendo, né? Eu não tô achando nada engraçado. Sua boca tá ficando um pouco dividida, assim. Eu acho que tá estragando. Sou preenchimento. Gente, não. Meu Deus. Ô, vocês são de palhaçada com a minha cara, mano. Colherada de ketchup e mostarda. Isso aí é fácil, de boas. Não, é sério. Eu quero ver minha bosta no final do dia. Como é que ela vai tá? Eu quero ver. Ela vai tá um arco-íris. Eu mando uma foto do grupo, tá? Do nosso canal. Passa a linguada, assim, ó. Dá uma linguadinha. Pode ser uma linguadinha? Linguadinha. Eu tô perdendo tudo isso mesmo? Nesse nível. É que dessa vez, eu não fiz macumba dessa vez. Eu fiquei de boa. Mano, velho, segura teu tambor aí, na moral. Por favor, eu não quero um cheiro desse. Ai, mano, eu tô com medo. Na moral, eu tô com medo. Deu com o facinho, ó. Desse tamanho. Ah, colher de ketchup com mostarda. É o mais de boa. Só retardado. Inicia. Não é tão ruim. Aqui é macho. É igual você, não fresca, barbizinha. Querida. Ó, essa aqui é a última rodada. Desculpa, né, amor? Eu falei que eu era boa. Vocês cortam os pulos. Não. 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 Tô muito boa, velho. Desculpa. Eu queria ceder a honra da casa pra você, mas não deu. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Tomara que seja uma coisa bem ruim. Eu que tinha que escolher a prenda. Tem coisas piores do que a... Já foram? Eita, porra. Não. Eu não vou. Gente, chega, velho. O mel com shoyu, mano. Chega, mano. Meu estômago vai, velho, explodir. E agora, dessa vez, é uma língua dona. Língua dona. Ah, não é tão ruim. De boa. Parece tare. Parece tare. Aí, ó. Gostei. Foi isso, gente. Desculpa por ser tão boa aqui no beer pong. E a Gabi não ser tão boa assim. Eu queria. Juro que eu queria pagar a prenda, mas não foi dessa vez. Gente, é o seguinte. Gente, eu tô preocupada com a minha cagada de hoje à noite. Meu estômago, nesse momento, ele tá assim. Filha, o que tá acontecendo, mano? O que você tá fazendo, velho? Então, é isso. Eu sou ruim mesmo. Admite. Então, gente, não esquece de curtir muito esse vídeo e dar indicações de pessoas que podem aqui fazer, porque pode ter convidado também, não é mesmo? Eles vão querer que eu venha sempre, porque eu sou ruim, eu faço tudo nessa merda, eu bebo tudo. Ridículo. Mas, enfim, gente, obrigada, viu, aí, pelo apoio. Ninguém me apoiou, mas obrigada, produção, pela criatividade. E é isso. Obrigada, time, por ter torcido por mim. Obrigada, amiga, por você ter ganhado, tá? Obrigada pela bola na cara, no caso. Eu me vinguei, vai. Ela tava com raiva, invejosa. Ela tava com muita raiva, muita raiva, muita raiva, realmente. Então, é isso. Tudo com Deus, beijinho, nossa, mais uma outra. Agora a gente começa a brigar, né? Por que você fez isso? Nossa.